Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e galera, vocês já estão vendo né, Subnautica aqui para Playstation 4, vou iniciar uma nova série nesse jogo que para mim é novidade, o jogo já saiu para PC e para Xbox One, acho que no começo do ano chegou agora aí no dia 4 de dezembro desse ano de 2018 para Playstation 4 e ele é um jogo de aventura e de sobrevivência em mundo aberto. E ele permite que a gente explore livremente o oceano em um planeta alienígena, que é conhecido aí como planeta 4546b e a gente pode coletar recursos para sobreviver, comer, dormir, beber, oxigênio, construir base, alguma coisa assim. Como eu disse, é minha primeira vez no jogo, eu vou entrar aqui em opções, eu já modifiquei algumas coisas aqui como o volume da música, o volume geral, deixei um pouco mais baixo e a sensibilidade eu consegui modificar também. O jogo está todo em português, o que foi surpresa para mim, não tinha na Playstation Store, tinha apenas as informações de que o jogo havia em alguns idiomas a legenda, mas não em português e o jogo está sim totalmente em português e isso vai ser muito show, mais um jogo de sobrevivência para o canal. Então, galera, não esquece de deixar o like, de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações, né? É a galera que pediu para... Obrigado a galera aí que me incentivou e que disse que era um jogo muito bom. Vamos que vamos. Vamos começar um novo jogo, eu vou editar aquelas... os loads para ficar tudo mais dinâmico e vamos que vamos. Eu vou iniciar um novo jogo. Bom, nós temos aqui quatro modos. Sobrevivência, desembarque em um perigoso planeta alienígena, colete recursos e gerencie sua fome e sede para sobreviver. O modo livre é igual sobrevivência, tá? Eu quero um hardcore, apenas uma vida, não, eu sou novo para isso e o criativo. Então, eu vou no sobrevivência, então, que deve ser o modo normal. Muito bem, galera, depois de um load quase infinito aí, eu acredito que seja o único do jogo, pressione qualquer botão para continuar. Caralho, deixa... What the fuck? Bom, e depois disso tudo, provavelmente a gente vai acordar aí, ah, imaginei, né? Estamos no mundo alienígena sozinhos no fundo do mar. Tá fácil. Esse de sobrevivência é novo para mim. Vamos que vamos. Extintor. Apaga. Beleza. E aí? O que é isso? Entrando em modo emergência. Muito obrigado. Bom, a gente, esse PDA aí, né, ele foi... Ele entrou em modo de seguranças e... Tá tudo zoado o negócio aqui para a gente. Bom, esse aqui é o nosso inventário e onde a gente consegue, de fato, tem os diagramas aqui, criar e fazer tudo como todo jogo de sobrevivência tem, né? Nosso belo inventário, nossa bela... Sistema aqui de inventário de abas e tal. Tá, você sofreu o que que... Isso aqui tem informações. Você sofreu um pequeno golpe na cabeça, integridade física normal, tá? Isso apareceu antes. Para a direita e para a esquerda eu consigo acessar o inventário rápido. E no touchpad eu entro lá no inventário. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho somente o extintor que eu encontrei. Aqui em cima tem alguns diagramas, algumas coisas que eu imagino que eu consiga criar ou aprender. Gerenciador de sinais. Não faço a mínima ideia do que isso possa ser. Galeria. Aqui são os registros e o banco de dados, que possivelmente tá equipamentos, bombas de ar. Tá, tem bastante coisa. Ferramenta de reparo. Scanner. São equipamentos que a gente vai precisar criar, eu acredito, através daqui, né? Imagino eu. Bom, vamos seguir. Eu acordei aqui dentro, caras. O que que eu tenho aqui? Sistemas secundários danificados. Usa ferramenta de reparo. Usar fabricador. Ah, tá. Aqui é a minha bancada de crafting que eu consigo criar alguns itens, né? Silicone. Preciso de alga. Trepadeira. Quartzo. Legal. Eletrônicos. Show de bola. Tem bastante coisa. O que que tem aqui? Célula de energia solar. Energia de 25 de 25. Aqui eu tenho armazém. Ah, beleza. Dentro do armazém eu tenho sinalizador. No R2 eu mando pra lá. Água filtrada. E barra de nutrientes. Vamos pegar tudo isso aqui e levar junto, que é importante, eu acho, né? Fabricador de kit médico. Ah, e ele vai se recarregando de novo. Legal. Isso aqui também? Não. Kit médico, sim. Ele, de tempos em tempos, vai gerar um kit médico pra gente. Joia. O que mais que eu posso ter aqui dentro? Eu acho que mais nada. Será que eu vou ter que sair daqui já? Rádio danificado. Use a ferramenta de reparo. Eu não tenho ferramenta de reparo? Mas eu posso ter aqui um rádio. Eu posso... Eu vou ter que sair daqui. Bom, ali na minha esquerda eu tenho... A minha barra grande de oxigênio. Uau. Uau. Que visual, gente. Que imagem. Lembrando que eu tô jogando no PS4 Pro. Sinal de vida humana não detectada. Tá certo. Nós somos o único. Então eu vou... Ah, cara. Eu vou ver o que que tem lá, né? Eu acho. Sei lá. Vamos embora. Olha... Bah. Que jogo, gente. Cogumelo ácido. Bom, cada... Cada ação que eu faço, eu acho que eu gasto um pouco de oxigênio. Quebre a pedra de calcário. Cobre é um componente essencial de todo o equipamento elétrico. Sua probabilidade de sobrevivência acabou de aumentar para improvável, mas plausível. Legal. Eu vou ter que subir pra superfície, tá acabando o oxigênio. Cara, que louco. Eu quero saber onde é que tá aquele... Aquele... Aquela nave lá, ó. Aquele negócio tá lá, ó. Eu vou lá. Vamos ver o que que tem lá. Cara, tem tanta coisa. Ortiga venenosa, cogumelo ácido. Já peguei alguns. Acho que tem algumas partes. Não dá pra fazer nada com isso? Fragmento de armadilha de gravidade. Vamos ter que subir um pouco. Bom, e como eu tava dizendo, o vermelho ali na esquerda é... Nossa vida, eu imagino. Cadê o negócio? O amarelo é fome. E o azulzinho é sede, né? Cara, com certeza eu consigo melhorar esses equipamentos, essas necessidades que eu tenho no jogo. Conforme eu vá evoluindo, conforme a gente vai evoluindo, a gente deve conseguir melhorar. Isso aqui me chamou a atenção. Algo é trepadeira. Ó, isso aqui eu lembro que eu precisava. Vamos conseguir uma nova blueprint. Joia, show de bola. Deixa eu subir de novo, já pegar uma. A vida nesse planeta cresce em biomas ecológicos distintos e diversos. Estudo adicional recomendado. Ok. Deixa eu ver se eu não consigo me alimentar direto por aqui. Eu tenho um monte de coisa nova ali que eu descobri. Aglomerado de sementes de alga e trepadeira. Minério de cobre. E cadê o negócio que eu posso comer isso aqui, ó? Aí, eu comi e já melhorou a minha fome. Já encheu lá, beleza. Vamos seguir. Vamos seguir em busca daquele... Daquele bagulho ali que tá caído na frente. Imagino que seja uma nave casco de coral. O que que é isso? Cogumelo ácido eu já tenho também. Vários. Ali, vamos explorando nesse começo, né? Ah, bem aqui em cima dá pra ver o... 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 Radiação. Opa, opa, opa. Essa área não é legal eu ir então, não. Ah... Por quê? Hum... Bom, eu vou ter que voltar lá pro meu negócio então. Por aqui por baixo, dando uma explorada inicial, né? E ver se com essas coisas que eu encontrei eu não consigo criar algumas coisas novas. Ou reparar aquele rádio. Ou... Pra tentar fazer algum sinal, imagino eu. Que que é isso? Que da hora, cara. Tubos de coral gigante. Muito legal, muito bom. O jogo por enquanto tem só... A single player. Mas eu imagino que... Com certeza eles devam... Investir aí no multiplayer ou algo do tipo, né? Olha como é a noite, cara. Que da hora. Vou pegar mais dessas algas aqui. Ah, inventário cheio. Detectado o nível de radiação. Eu vou ter que subir de novo. Eu vou ter que pensar em criar algo já meio rápido pra eu poder explorar mais fácil aqui embaixo, eu acho, né? Alga retorcida. Alga retorcida. É isso. Ah, um peixe. Ah, deixa eu subir de novo. Deixa eu subir. Tô aqui já, tô aqui. Tá, isso aqui tá cheio. Só foi essas duas, três coisas que eu achei por enquanto, né? Mas eu acho que com isso, pelo que eu vi rápido, eu acho que dá pra fazer alguma coisa lá. E a galera que já é manjada do jogo, né? Dicas sabem que são sempre bem-vindas. Mas pode ser que as dicas de vocês eu só venha a utilizar em episódios mais adiantados, né? Tá, aqui eu tô de novo na minha cápsula. Posso entrar por baixo também? Acho que posso. Posso. Mais rápido. Beleza, o que que nós temos aqui então? Rádio danificado, eu preciso de uma ferramenta de reparo. Vamos ver o que que eu tenho nesse fabricador. Recursos. Materiais básicos. Me aparece aqui a lubrificante. Eu posso criar lubrificante agora. Natural utilizado em operações industriais, beleza? E o silicone eu também consigo criar. Legal? São as únicas coisas de momento, eu acho, né? É. Deixa eu ver aqui. Fabricador, rádio, armário, aquário, placa. Não sei se era a hora de eu criar algumas coisas assim já, ou eu tentar sair daqui. Detectado, aumento de níveis de radiação. A vida nesse planeta cresce em biomas ecológicos, tá? Isso aqui são aquelas notas, aquelas informações que foram passadas. Ferramenta de reparo. Silicone, enxofre de caverna e titânio. Faca de sobrevivência, silicone e titânio. Uma faca de sobrevivência talvez fosse construtor de habitar. Fabrica compartimentos de habitar e utensílios a partir de material. Olha só, cara. Isso aqui a gente deve conseguir fazer mais o quê? Mais cômodos pra gente expandir a nossa base? É isso? Joia, show de bola. Tá, o tal do enxofre da caverna é uma coisa que a gente vai precisar. E uma faca, eu não tenho esse titânio ainda, né? Não, tenho cobre só. Meu inventário, eu acho que tá cheio. Eu preciso, eu acho que eu preciso fazer o esquema de passar as coisas aqui pro armazém. Eu não sei qual a quantidade que isso aqui me permite pilhar, empilhar. Mas lá também deve tá cheio. Então beleza, deixa isso aí aí. Eu não posso ainda fazer nada, eu vou ter que dar mais uma saída. A não ser que eu crie já aqui um... Eu acho que eu crie aqui. Eu tô meio perdido ainda, o começo do jogo é assim mesmo. Eu vou pegar um kit médico aqui já. Aqui, eu posso criar silicone. Olha aí, ó. E titânio eu preciso de metal reutilizável. E agora me liberou alguma coisa aqui em equipamentos que eu consigo com silicone criar nadadeiras. E elas embaixo da água, ela transforma os movimentos dos membros verticais em impulso para frente. Incrementa em aproximadamente 15% na velocidade. Pô, vamos usar isso aqui, cara. Isso aqui vai fazer a gente nadar mais rápido. Para sua segurança, essa configuração não pode ser substituída, beleza? E ainda aqui em eletrônicos, eu consigo criar... Olha só, cara. Bateria. Fonte de energia portátil. Vamos criar bateria também, que bateria é importante. Novo diagrama sintetizado. Célula de energia. Bom, aqui a gente não tem nada que pode criar agora. Mas aqui... Eu tenho essa bateria. Eu tenho mais um magic kit ali que veio. E aqui eu tenho... Algumas coisas entraram novas, com certeza, cara. Isso aqui eu não lembro se tinha. Fundação. Olha, peças de base. Dá para criar um monte. Que da hora, cara. Parede. Cara, para quem gosta de construir a bomba de ar ligada à base. Cara, da hora, da hora, da hora. E a gente deve ir abrindo mais outros diagramas conforme a gente vai descobrindo novos itens. O lubrificante. Que é item novo que a gente pode criar. Então, a primeira ideia que eu vejo é o quê? A gente focar na nossa sobrevivência, né? Mas a gente precisa expandir. A gente precisa evoluir. E a gente precisa, de fato, tentar... Explorar sempre mais o mar, né? O fundo do mar em busca de novos itens, de novas descobertas. As nadadeiras aqui já estão implantadas. Então, vamos ver ela, como é que ela funciona. Eu vou sair aqui por baixo mesmo. Ah, eu já estou com elas ali, ó. Eu queria saber se as caixas... Eu devo ter... Será que eu... Opa, 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 opa. Aqui tem alguma coisa. Ó, material... Metal reutilizável. Isso aqui é importante pra gente criar um... Acho que é a faca ou alguma coisa assim, né? Pô, eu subo rapidão, cara. Tá nadando bem mais rápido, com certeza. Muito... Tá muito lindo, cara. A parte gráfica, muito linda. Muito linda mesmo, ó. Ó, aqui tem mais uma, eu acho, dessas. Como é que é a questão de inimigos? Eu não sei ainda. Isso eu vou ter que descobrir. Não sei, galera. Deixem nos comentários aí, tá? Não esqueçam disso. Não se esqueçam. O que é aquilo ali? Olha só, cara. Que criaturas loucas, mano. Flutuador. O que eu faço com isso? Olha... Que pira o negócio voltou, cara. Que da hora, cara. Olha só lá... O negócio lá embaixo é brabo. Lá deve ter as cavernas que eu devo conseguir encontrar... Aquelas... Acho que eram algas, né? Deixa eu ver. Vamos descer um pouco aqui. Será que eu vou sofrer de pressão também, se eu descer demais? Eu tô a quase 100 metros. É aqui eu acho mais dessas trepadeiras. Que porra foi essa, gente? Ele me roubou um negócio ali, o viadinho. Que porra foi essa, gente? Cai fora. Olha só, o bicho tá querendo... Não, vambora daqui. Eu não tenho como lutar com você, cara. Sobe, 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 sobe que vai acabar meu oxigênio. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô aqui. Show de bola. Então é o seguinte. Com essas duas metais, essas duas placas ali que eu peguei... Eu vou voltar... Tá lá. Eu vou voltar pra minha cápsula. E vou tentar criar esses materiais aí. E eu vou voltar com essas criações já aí, lá dentro da base, já no próximo episódio, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro capítulo de Subnautica pra PS4, do jogo de sobrevivência... Ahn... Num planeta alienígena no fundo do mar. Quais mistérios o jogo tem, hein? Procure ingestão de fluidos. Eu estou com sede. E só pra deixar isso aqui sanado, antes de eu levar qualquer tipo de dano, eu já vou consumir aqui. Bom, me deu só mais 20. Tá, beleza. Melhor do que nada. E vambora. E aquele grande abraço, então, galera. Não esqueçam de deixar o like, de comentar, de compartilhar dicas, hein? Dicas. Não esqueçam das dicas. Um grande abraço, galerinha. Valeu, valeu, valeu. Eu fui.